o alô meus filhos apareceu eu estava assistindo um vídeo é como vocês podem ver na tela aí da cassiane né a voz clipe oficial bom e nesses nesse vídeo vocês podem perceber que ele teve e vamos lá vamos aumentar aqui ó 22 mil curtidas para cima olha quantas curtidas para baixo 29 mais 29 mil curtidas para baixo muitas pessoas não gostaram né e só para começar o raciocínio bom a gente pode entender aqui claro que pessoas que não são cristãs que elas possam até assistir alguns é vídeo gostam mas a grande maioria que assiste esses vídeos são pessoas que estão participantes do evangelho né são cristãos enfim e olha olha só eu não vou poder passar esse vídeo na íntegra por causa dos direitos autorais mas vou dar uma resumida aqui esse vídeo fala sobre uma família né a esposa o marido onde o marido é alcoólatra ele espanca sua mulher sua mulher está no relacionamento abusivo ela é agredida por ele e essa mulher é pelo que o vídeo passa uma cristã ela ora o senhor busca o senhor pela mas ela cansa de ser espancada e ela acaba largando o marido dele dela e o que eu acho mais incrível isso tudo eu vou mostrar vocês o comentário que eu deixei depois vou mostrar vocês os outros comentários tá vamos lá presta atenção aqui ó ó eu deixei assim não melhor vou mostrar um pedacinho só começa aqui se pode ver por aí vocês podem notar que o marido dela já sacou a cerveja e mais adiante vamos ver lá vamos passar aqui tem a música da cassiane né que esteve seu coração de joão e continuando aí a mulher aqui ó ele bebendo tá pega lá com força nos braços já é uma agressão tá e continua o clipe né a cassiane cantando a mulher é uma mulher de oração ela vai fazer o que é certo os joelhos no chão ora o senhor que nossa luta não é contra a carne nas regiões celestiais até aí tudo bem tá e com o passar a gente viu maria com remorso não é arrependido com remorso mas volta a cometer quer dizer essa mulher ela vive uma uma relação uma relação abusiva tá e uma cerveja tá bebendo cerveja a mulher discute com o marido que ela quer a salvação dele e ele continua nessa vida ó a mulher dá banho no marido é para poder curar a curar a bebê dela tá e mais a mulher orando o senhor fazendo o que é certo buscando o senhor o marido chega pega o dinheiro dela ó mexe na carteira da esposa uma relação totalmente abusiva para os seus vícios pega a força é maltratando ela é uma relação bem abusiva mesmo aqui na gente a mulher é agredida tá é então meus queridos e no final da história é passando o convívio não posso ficar passando para os direitos autorais ele estava bebendo aquela vida ainda é de bebê bebedeira olha só aquilo no bar o homem já foi preso é uma vida realmente muito muito difícil é um vídeo num caso extremo e a mulher aqui ó sempre buscando o senhor com a bíblia na mão na mão buscando o senhor esse é o final do clipe que mostra com que ele provavelmente ele sentiu ele viu que a sua esposa saiu de casa largou e ele o clipe dá a entender que ele tá nos caminhos do senhor não que ele seja salvo né porque você está com a bíblia debaixo dos braços você está em uma congregação isso quer dizer salvação mas pelo nosso que passa mostra que ele já estava no caminho do senhor e no clipe está se inscrito a violência contra a mulher violência contra a mulher é crime diz 180 claro e mas o que mais me deixou assim atento foi os comentários né gente o que mais tem a grande maioria aqui são pessoas que são são crentes não vou dizer que são cristãs que salvação é uma coisa você ser participante do evangelho é outra é outra totalmente diferente tá Judas era crente participou do evangelho participante do espírito ele era crente judas não há nenhum momento ele era salvo então vamos ver aqui olha olha só se um rapaz aqui que ele teve curtidas no comentário dele mil seiscentos mil curtidas eles colocam ele coloca assim ó palavra dele mulheres que sofrem agressões denunciem e se o pastor falar que aí o rapaz se o pastor fala para vocês mulheres que sofrem agressão é tem que aguentar ter paciência porque uma hora deus muda ele o que deus uniu ninguém separe e ficar sofrendo até que a morte separe aí esse rapaz fala meta a mão na fuça dele também meu pastor se ele falar isso quer dizer esse rapaz esse Gabriel Lucas esse Garcia Lucas ele entende a palavra tá é então são pessoas crentes participantes do espírito que isso não tem nada a ver com salvação que até certo ponto esse rapaz ele tá certo se o pastor falar pra você que você tem que aguentar o o ser de ser espancada realmente você não tem que aguentar isso não em momento algum o evangelho fala que você tem que virar saco de pancada em momento algum jesus cristo falou que você tem que permanecer apanhando não né então a gente vê muitos comentários aqui ó tem uma outra pessoa aqui ó que diz assim ó vamos mostrar aqui aqui ó Larissa Souza dislike Larissa colocou dislike sou ex-mulher de um presbítero safado agressor eu me divorciei tive a igreja contra mim e a favor dele hoje sou mal vista e ele já se casou com duas depois de mim e foi ungido a pastor e eu até hoje não casei me sinto triste com Deus decepcionada com a fé vocês veem só pode prestar atenção quem dá títulos presbíteros quem dá títulos pastor a não ser o homem esse homem aqui como a Larissa falou ele a igreja toda foi a favor dele e ele se divorciou e casou já com outra pessoa onde esse homem é salvo a palavra diz que não tá bom essa moça aqui ela falou que ela é ela tá solteira até hoje pelo menos ela não está no adultério agora esse pastor sim ele está no adultério então gente tem vários comentários aqui tudo é tudo tudo uns comentários realmente que não leva a nada tá então deixa eu colocar que eu coloquei coloquei isso aqui ó comentários meus tá a paz do senhor a todos bom eu venho aqui mostrar a minha indignação aos de dentro eu falo aos religiosos aos que conhecem o evangelho porque aos de fora a gente não cabe julgar eles não sim aos que conhecem o evangelho porque conhecer o evangelho em hipótese alguma é sinônimo de salvação mas fala vocês meros religiosos que não entendem nada sobre a lei de Deus e a lei dos homens eu falando eu sou cristão e sigo os mandamentos do senhor pois falar que crer e seguir alguns mandamentos é muito fácil então por que que eu falei isso aqui olha aqui como vocês podem ver aqui em vamos ver aqui pra vocês tomarem em 1 João capítulo 2 versículo 4 diz o seguinte se alguém diz eu o conheço conhece quem? a Deus mas não obedece a seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele vocês estão tá vendo? a gente tem que matar a cobra e mostrar o pau e mais em Tiago diz assim pois quem obedece a todas as leis exceto uma zinha ali essa zinha o Deus não vai ligar que eu desobedeço só essa zinha torna-se culpado de desobedecer a todas as outras então amados continuando mas digo em obedecer a tudo e tenho uma filha eu falando eu tenho uma filha muito amada e se porventura minha filha se casa e é agredida pelo seu marido sou o primeiro a denunciar o seu marido eu denuncio eu ser um cristão eu vou denunciar esse marido sim sou o primeiro a denunciar seu marido tem que pegar minha filha e abrir esse porte da minha casa para ela e como ministrador da palavra falaria para ela orar para minha filha orar para ela orar pois Deus estaria chamando ela para uma verdadeira intimidade com o Senhor mas em hipótese alguma é para as mulheres se separarem do marido devido a agressão e se casar com outra pessoa eu quis dizer o que aqui tem que se separar sim não tem que vir a saco de pancada não e tem que denunciar o agressor isso é crime isso é crime ah ué então você está falando isso mas você não fala que a palavra de Deus diz que a mulher está ligada ao marido enquanto ele morre sim mas se separar quem te falou que tem que se casar com outra pessoa onde está isso ah mas eu não aguento ficar só então volte para o seu marido se você não aguenta ela fica só contra o seu marido então está ali ela realmente tem que sair da casa mas que ela fique só ainda coloquei assim que ela fique só que lute em oração para a salvação do seu marido enquanto isso a mulher de joelhos orando para o seu marido não como aquela mulher ela tentou no clipe morando com ele mas ela continuava sendo agredida então o certo você vai fazer o que sair daquela casa antes que algo pior possa acontecer e orar pelo seu marido e denunciá-lo à polícia que lute em oração para a salvação do seu marido pois o que adianta ganhar o mundo palavra de Deus e perder a sua alma pois quem é realmente cristão sabe aí eu botei aqui o versículo do 1 Coríntios 739 tá meus irmãos coloquei aqui meus irmãos falam a vocês como pessoas que conhecem a lei tá que conhecem a lei vamos botar aqui melhor fica melhor assim meus irmãos falam a vocês como conhecem a lei acaso vocês não saibam isso está falando para vocês cristãos não são só para os crentes não porque crente não é salvo cristão realmente esse tem a salvação esses são os eleitos de Deus aqueles que seguem a lei de Deus vamos lá meus irmãos falam a vocês como as pessoas que conhecem a lei acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive por exemplo pela lei a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo mas se o marido morrer ela estará livre da lei do casamento por isso se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo sendo agredida ou não será considerada adulta mas se o seu marido morrer ela estará livre daquela lei e mesmo que venha se casar com outro homem não será adulta porque seu marido já morreu isso está em Romano nos capítulos 7 versículos 1 a 3 e aqui agora em 1 Coríntios capítulo 7 versículo 39 diz a esposa está ligada ao marido enquanto ele viver seu marido está vivo vamos supor você que foi agredido ele está vivo então se o marido morrer você estará livre para se casar com quem quiser desde que seja um irmão no senhor ah mas você quer dizer então tem que continuar com ele apanhando não claro que não e denuncia denuncia a polícia denuncia ele tem que ser preso tá eu coloquei aqui observação observação notem que essas leis divinas que todo o cristão não falei crente não todo o cristão digo cristão e não menos religiosos tá crentes participantes do espírito pois as igrejas estão cheias cheia deles são os famosos joios que Jesus disse para deixar misturado ao trigo provavelmente deve ser esses mais de dois 29 mil deslikes esses são joios provavelmente são os participantes do espírito tá aí porque quem é do mundo os de fora não estaria assistindo a vídeos góspelos agora eu coloquei aqui se tem a lei do homem código penal tá aqui ó ó código penal vamos ver decreto lei número 2848 de 7 de dezembro de 1940 artigo 129 ou ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem pena detenção de 3 meses a 1 ano lesão corporal de natureza grave ou na parágrafo primeiro se resulta incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias perigo de vida debilidade permanente de membro sentido ou função aceleração de parto pena reclusão de 1 a 5 anos se não me engano se não me engano aqui é segundo segundo parágrafo sei lá isso que resulta vamos lá inciso 1 incapacidade permanente para o trabalho inciso 2 enfermidade incurável inciso 3 perda ou inutilização do membro sentido ou função inciso 4 deformidade permanente inciso 5 aborto pena reclusão de 2 a 8 anos então coloquei observações finais observações finais todo cristão tem que seguir ambas as leis as leis divinas e as leis dos homens pois toda autoridade é instituída por Deus mas agora pare de hipocrisia bando de fariseus o clipe da Cassiane fala do pecado sim quem falou que o pecado da agressão é permitido e mais quem falou que o seu pecado da fofoca essas fofoqueiras de igreja pecado da fofoca é é Cassiane Cassi quem falou que o pecado da agressão é permitido e mais quem falou que o seu pecado da fofoca e isso suas fofoqueiras que vão aos templos de pedras igreja para ficar falando da vida alheia quem falou que para Deus o seu pecado é de menor gravidade do que um abusador para Deus você fofoqueira é tão pecadora quanto o abusador tá bom e que todos nós temos que entender é que todos nós somos filhos da perdição pecadores destruídos da graça de Deus e quando Deus nos busca porque não há quem o busque mas Deus é tão fiel e justo que mesmo a gente não merecendo ele cumpre a sua promessa pois ele mesmo disse que separou alguns para a salvação por isso a graça é um dom de Deus é imerecida nenhum de nós merecemos porque senão seria obra se dependesse do nosso livre arbítrio porque esse povo religioso fariseu quer é arrumar pretexto para se casar com outra pessoa para ter desculpas de continuar na carne ah meu marido me agredia por isso eu larguei divorciei dele me casei com o outro sim você tem que tem que se repugiar o seu marido que ele te agrede sim você tem que sair de perto dele mas aonde vai falar para o senhor que você pode se casar com outra pessoa porque você abriu uma bíblia para você e você reescreveu a bíblia está fazendo que nem os chinês estão fazendo faça-me o favor me perdi aqui deixa eu ler de novo o que o povo religioso fariseu quer é arrumar um pretexto para se casar com outra pessoa para ter desculpas de continuar na carne e mais quem falou que quando você toma a atitude de perdoar você tem que conviver com essa pessoa dá tempo para que o cônjuge do agressor tenha uma real conversão a Cristo espere em Deus ninguém aqui está falando que tem que voltar a ser saco de pancadas não esse povo religioso e fariseu pecam por falta de conhecimento isso que dá a serem ensinados por pastores que amam os dízimos e as ofertas e que adoram igrejas lotadas tanto de trigos quanto de joios pois os dízimos de trigos e joios tem muito valor essa é a verdade fiquem com Deus terminei escrevendo assim fiquem com Deus e orem orem a Deus para que vocês deixem as doutrinas humanas então meus amados eu fico vendo uma coisa dessa eu fico com dó porque mulheres vocês que estão sendo agredidas no casamento vocês que são servas do Senhor se um pastor falar para vocês que vocês têm que continuar nessa relação levando pancada na cara é óbvio que não repudiem sim tá mas ore para o seu marido Deus não falou Jesus não falou que aqueles que não cuidam dos seus parentes é pior do que um credo eu li aí a lei dos homens é a lei de Deus se você não segue a lei de Deus você está dando vazão à carne é porque a carne está te dominando não vão atrás desses fariseus não tá bom você não tem que tirar saco de pancada não tem filha tá é e eu entendo isso mas agora um abismo chama outro abismo não é para você se divorciar do seu abusador e se casar com outro se você faz isso é porque você é esloio se você faz isso é porque você nunca foi tribo você pode vir a ser salva sim mas você é só um participante do evangelho você é só um participante do espírito você ainda não foi convertida tá e isso não tem nada a ver com você ficar seguindo o que esses pastores falam por aí que você tem que vir na sacra de pancada não repudie seu marido vá para a casa do parente faça alguma coisa denuncie o agressor mas ore pela libertação dele agora em momento algum abre espaço se casar com outra pessoa isso já são doutrinas humanas tá bom bom meus queridos foi só isso que eu queria dizer fiquem com a doce